O que você acha? Meu amigo? Estou aqui, encontrou hoje um jogador muito bom, tenho de mostrar nos últimos anos na Perifica que era um grande jogador e estamos contentos com ele aqui. Você está concentrado? Estou concentrado! Muito obrigado, aficionado. Este é para vocês. Sim! Salve, amanhã! Cunho Piu Piu! Deu! 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 . 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